E a gente chega na Gerro, essa loja linda, bonita e gostosa, cheia de coisa bárbara, de preço bom pra você sair daqui do mesmo jeitinho, lindo, bonito e gostoso. Uma promoção especial nesses feriados, você que tá descansadinho, vem pra cá sábado e domingo e faça uma boa compra. Nossa, pensou que feriado ao máximo? 9,90 uma camisa de manga curta como essa aqui. Nossa, essa aqui estampada, uma camisa ampla, puro algodão, 9,90. Qualidade Gerro, linda, uma mais linda que a outra. Isso tem, qualidade boa. E a fio tinto, 14,90, tudo manga curta, modelos exclusivos Gerro. Gente, uma mais linda que a outra, daqui não dá pra você levar menos do que meia dúzia, aproveita esse preço. A 14,90 também tem a Polo, viu? Polo, 14,90. A Polo também são ampla, nas três cores, quatro cores básicas, 14,90. Linda. E a camisetinha, 9,90, tudo que eu vou. Ai, gente, não dá, você só sai daqui lindo, bem vestido, bonito, arrasando. A camisa importada, a Oxfordine Big Point. Não, 19,90. 19,90, mas a branca é 15. E a branca, leve meia dúzia, no mínimo, Oxfordine. A gola branca também. Também vai sair 15. Gente, é um charme maravilhoso. Isso tem quantidade, numeração de 1 a 6. Gente, vem cá, eu quero te mostrar, ele trouxe do Uruguai um container de coisas maravilhosas, mas só tem 250 peças. Olha, coletes de lã uruguaia. Gente, olha isso aqui trançado. Olha os dois ângulos que são moda. Os dois ângulos e a bola. Venha aqui ver, que coisa divina. Tinha 250, agora tem 249, porque eu vou sair daqui com 1 a 2,9,90. Isso aqui só podia ser na G.O. Padre João Manuel. João Manuel, 508, pertinho da Lorena, pertinho da Rua Augusta. Tacionamento próprio. Prova de domingo, estamos abertos, das 10 às 18. E a gente volta já, já, já da G.O. para você. Espera aí. E a gente volta já, já da G.O. para você.